Tá, mais coisa que a gente pode falar. Crime de lesão na Maria da Penha. Tem várias teses aí dentro do crime de lesão na Maria da Penha. Se você for da comunidade, abre lá a aula que a gente falou de tesezinhas, porque lá tá o compacto de todas as minhas teses ali, tá? Pretendo ainda construir um curso mesmo sobre violência doméstica. Vai ser bem legal que a gente vai falar sobre atuação da vítima, atuação do réu, todos os modelos de alegação, de recurso, de medida protetiva, HCs, tudo bonitinho lá dentro. Vai ser assim, um curso mesmo falando sobre isso. E também vai ter a parte de participação pela vítima. E não só no crime, também no cível, tá? Porque eu sei que essa casadinha acontece muito. Então a gente vai fazer um curso fantástico, um curso completo. Eu quero trazer aqui uma defensora da mulher aqui de Mato Grosso do Sul, que trabalha só na defesa da mulher, pra poder falar todas as peculiaridades desse nicho, que eu acho um nicho fantástico, que é a violência doméstica. Especializar nisso, porque você tem uma atuação em duas áreas, tá? Bem interessante. Rodrigo, explica novamente aquela tese da vítima e do réu ficar em silêncio, por favor, Débora. Então, é exatamente isso. O Paulo poderia fazer isso, por exemplo, só que ele precisaria estar advogando pela vítima. É muito estranho o advogado do réu falar com a vítima e falar que ela pode ficar em silêncio, tá? Mas isso é um direito dela. Então, se ele falar isso pra ela, ele não tá fazendo nada demais. Ele tá falando, olha, você pode ficar em silêncio se você quiser. Mas cuidado, porque pode ser entendido ali como você querendo convencer ela de algo que não é realmente aquilo. Mas é o seguinte, existe um enunciado do Fonavide, o enunciado número 50 do Fonavide, que prevê que a vítima de violência doméstica não precisa se manifestar. Ela pode, sim, ficar em silêncio. O entendimento que se tem é que vítimas de violência doméstica, ou vítimas em geral, não podem ficar em silêncio. Mas esse enunciado do Fonavide, que é o Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica, ele fala que pode, sim, ficar em silêncio. E essa tese é uma tese que tem muita força dentro dos processos, tá? Então, a gente usa sempre. Aí, se a vítima ficou em silêncio e o réu ficou em silêncio, só tem um aldo. Não tem como eu saber se aquela lesão, por exemplo, foi intencional. Qual é o dolo motivador daquela lesão, se foi o réu ou não que provocou aquela lesão. Considerando que as provas do inquérito não podem ser utilizadas, elas por si só, tá? Então, aí você consegue fazer uma tese legal também.